Entrotanto o que é que é Nel торl recognition, no seu guia para Brian e da Igualdade . Nós vamos olhar para o Nel em que o gato corREza faz Nixon", assim que o怎么了? NPeth니까 da Igualdade, nos comentários de que dominamos o TNND noon . Se�� a Igualdade o Gewissścking zeta, se policy nosаны no embaixamento da Igualdade, Tchau, tchau. O que? e aí o o o o Que é meu pai? Quer dizer, é o teu fhalten que하시는 ele não é? Eu tenho a sua mão, não é? Você não pode ouvir com o seu pedaço, não há nada? Ele não pode ouvir com a mão, é o teu foco. Ele não pode ouvir com a mão. Ele não pode ouvir. Você não pode ouvir, lhe lhe atende? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 O que é?